Olá amigos, quando a nossa vida se torna vazia, sem sentido e sentimos que estamos lutando sozinhos, que estamos cercados de sentimento de fracasso, derrota e frustração, nós estamos precisando de um Redentor. Se estamos sendo acusados injustamente por algo que fere nossa honra e princípios, nos deixando em desespero e derrotados, estamos precisando de um Redentor. Se sentimos que o pecado está destruindo a nossa vida, que nós não temos paz, nem esperança, nem consolo, estamos precisando de um Redentor. Eu aprendi em Jó 19 que podemos ter alegria, vitória, paz, sermos os mais honrados, quando podemos dizer, meu Redentor ainda vive. Amém? Amanhã leremos Jó 20. Até lá!